Eu sou em 10 países, quando eu vejo essas coisas, né? E eu, aqui no Governador, eu espero que pelo menos a gente possa agora ser reconhecido em 2021, né? Melhor, principalmente, quando se fala em ramal, o Governo dá ajuda e a gente agradece a ajuda. Dá uma ajuda de 500 mil reais de combustível, com uma prefeitura, segundo o sujeito, não dá 2, 3 milhões de reais de combustível. A cidade de Alicina Amador, ele tem 2.700 nomes de ramal para poder ser até todos os anos dar acesso a essa população. Então, a cidade de Alicina Amador aí é muito bonita, mas já não um mês e cinco anos. E aí, eu perguntei aqui para o nosso prefeito de Santa Rosa. Até hoje, o nosso Governador nunca foi lá como Governador de Santa Rosa. É, eu não sei, eu não estou falando aqui. É porque assim, você fala aqui, você não tem a honra para poder falar para o Sota. Isso é muito bom mesmo, isso é muito bom mesmo. Estou correndo porque você não faz. Você tem muito, você tem muita companhia. Eu quero concluir, eu quero concluir, dizendo o seguinte. A nossa saúde, a nossa saúde, a nossa saúde é jogada. Esse convênio aqui na Santa César de Recórdia, você tem a saída para qualquer prefeitura do Acre, que quer ter uma saúde pelo menos para a sua população e para o seu município. Hoje, 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 hoje tive que pegar duas pessoas que estavam morrendo lá, e uma já tinha sido indo lá na fundação, e a fundação do Silvio Suíço não estava trabalhando. E tive que mandar para a Santa Casa através de um convêniozinho que tem da prefeitura com a Santa Casa do Zé de Recórdia. Esse convênio aqui, eu aconselho os prefeitos fazerem para a Santa Casa. Construir através de emenda parlamentar. Quando nós não tinha emenda hoje, pois nós pagamos, claro, o nosso é de pesinho. Aí não vamos deixar a nossa população morrer, não. Porque quando chega nessa fundação, quando chega nesse pronto-socorro, as pessoas são esquecidas. Isso me dá muito constrangimento. Interimente mesmo, desculpe aí, governador, o que eu falo aqui, o que eu falo aqui, independente do lado que seja. Porque as pessoas estão morrendo na língua, e nós podemos aqui estar olhando. Então, eu vejo tudo muito bonito aqui. Mas, no papel, quando eu vejo na verdade, não entendo. Me desculpe aí, coronel. Você é uma pessoa bacana até, logo na sua pessoa, mas eu preciso te falar. Eu sou prefeito da cidade, eu me sinto abandonado. Parece que esse estado aqui só tem dois municípios, tem um grande pro serviço. E quando a gente vai falar, é que o problema é dele. Não é da população. Me desculpe aí. Obrigado. Prefeito Ed, por isso que nós estamos aqui. Então, veja bem, aproveitamos a primeira oportunidade, né, com todos os prefeitos eleitos, para demonstrar a postura como esse governo do estado, e demonstrar o que a gente fez e dizer, prefeitos, que vocês nos busquem, busquem parceiros e nós vamos nos perguntar. Obrigado.